Se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber notificações, tá gente? A participação de vocês é muito importante para nós. Vocês são muito importantes. Fiquem com Deus, Deus abençoe a cada um. Deus é um Deus misericordioso, tá gente? A gente fica às vezes pensando, eu sou pecador, eu sou falha, eu não posso falar em Deus, eu não posso estar em constante oração. Não gente, Deus é misericordioso e Ele perdoa os nossos pecados. A partir da hora que a gente decide a não pecar mais, a não proferir mais palavras ruins, coisas ruins, Deus vem e perdoa e aí Ele ouve as nossas orações, Ele responde as nossas orações, tá gente? Então fica aí com esse minuto do evangelho para vocês. Beijos meus amores e fé em Deus. Fé em Deus. Que Ele é o que pode todas as coisas em nossa vida. Todas as coisas, gente. A gente coloca as coisas na mão dos homens, na mão para resolver, mas quem resolve, quem dá a última palavra na mão de médicos, mas quem dá a última palavra é o nosso advogado do céu, o Senhor Jesus, tá gente? Então bora lá, gente, para mais um vídeo para vocês. Beijos, abraços aí a todos. Fiquem na paz. Os cavalos ficam com sede ali, ó. Assim que colocar água para eles, que estão ali, eles olham a gente molhando ali, ó. Aqui o cavalinho, Miguel andou, eles vêm na beira da cerca pedir água. E tem gente molhando as plantas, ó. Acho que o homem deixa ele ali sem água, cuidado. Nós vamos botar água para eles, né amor? Vamos botar água. Que eles chegaram na cerca, na hora que eles viram a gente com a mangueira aqui. Aí eu falei, amor, eles são com sede, tem que dar água. Os homens deixam os bichos aí sem água. Com sede. Então é maldade, né? Ele está levando ali um balde de pedreiro, que a gente já achou. Que vieram na cerca, querendo passar na cerca. Ah, olha gente, que sede que eles estão, ó. Nem esperou o Rogério botar o balde, olha. Está vendo isso é maldade. Nem esperou o Rogério botar o balde, ele já veio quase botando a cara dentro da cerca. E o outro está aqui. Meu Deus do céu. Deu coice ainda. Saiu no vídeo, Rogério. Quase que eu caí para trás. Brigando, tem que ter do... Bota o outro, Rogério, naquela lata aí, naquela aberta. Deixa quem vai tomar aí. Dos passarinhos. O outro não está aguentando, tá de esperar não. Levou um coice. Espera aí, meu filho. A mangueira vem aqui. E eles estão aí, ó. O outro está esperando, tadinha. Só tem um balde. Naquela vasilha do pássaro. Depois bota para o pássaro. Isso é maldade, gente. Eles ficam aqui pastando, ó. Eles viram a gente molhando ali, ó. Eles chegaram na cerca. Quase passaram de cerca fora, querendo água. Mas já estão tomando. Rogério vai lá encher a vasilha dos pássaros. Que eles estão brigando. Eles quase brigaram com o outro. O Rogério tinha na vasilha do passarinho para botar para o outro. Maldade de deixar os bichos sem água aqui, gente. O dia inteiro nesse sol sem água. Tem uma gota d'água. É, gente. Simão, eles têm muita maldade, ó. Nós molhando ali. O Rogério molhando o pomado, né, Rogério? Eles chegaram aqui na beirada dessa cerca. Quase passaram da cerca fora. Aquele ali não deixou esse aqui chegar, não. O pomado. Olha, pegou no último pedacinho do capim verde, ó. Fome que esse cavalo tá. É pra cá, hein. Dá pena, né? Olha lá. Colou água toda. O cantinho tava cheio. Vai machucar o pescoço, meu filho. Volta. Olha, vai se machucar ali querendo comer aquele capim verde. Passou a cabeça pra fora do... Esse aqui comeu tudo. Ele é brabo, viu? O outro que pega a festa, tem um bocadinho de água, não tava aguentando o cílio. Tem coisa assim. Aí, o cachorrão, hein? Olha o cachorrão aí, ó. Ontem nós demos água ao cavalo. E hoje apareceu o cachorrinho pra dar comida. Aparecida! Tá esperando o ossinho aí, nega? Daqui a pouco sai. Você deu o remédio verme, ela, né? Botaram a blusa ali do papai, um casaco, um frio. Pera aí, aparecida, vai sair seu ossinho. Ela vem todo de nada ao almoço pedir comidinha. E aí, tá o nosso anuque, ó. Que todo dia toma água aqui, ó. Uma vasilhinha, ó. Que maravilhoso! É o anu, gente! Ele vem nos visitar todo dia tomando água. Vocês conhecem a nu? Quem conhece, bota aí nos comentários. Tá aí debaixo do pergolado. Corujinha. Corujinha. Cheguei na janela de ele lá, ó. Tomando água. Quem conhece, bota aí nos comentários. Corujinha. Ei, linda! 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 Boa, gente! Tem uma chamando ela lá, ó. Olha! Lá na ponta do pau tem uma chamando ela. Ela voou. Gente, olha a família de corujinha. Mãe, pai e filho. Que coisa mais lindinha. Bom dia, povo! Maravilha de Deus aí! Ha, mãe e filho! La, é a experiência! Sa, mãe e filho. Sao, mãe e filho. Sa. 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 Vou tentar filmar ela para vocês Uma abelha enorme Não sei se vocês vão conseguir ver no vídeo Uma abelha enorme Aí eu estou chegando perto do fogão Ela está brigando comigo com as flores de maracujá ali E o cheiro que está aqui Essa flor de maracujá Ela tem um cheiro maravilhoso Só que ela não posa Ela não para Eu estou mostrando aqui Que tem hora que ela passa na frente do vídeo Ela é enorme Ela está brigando ali comigo Por causa das flores Não sei se vocês conseguem ouvir Vou tentar aproximar Maravilhoso Maravilhoso É porque está cheio de flor aberta Como vocês podem ver Debaixo da folha Ela está brigando Por aquela flor ali Olha E é isso Parece que é um zangão Uma abelha grande Não dá para enxergar direito Porque o sol está dando reflexo Mas aí acho que vocês vão ver Ela parando Eu não vejo direito aqui no vídeo Ela parando na frente das flores ali E um zoom, 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 zoom Gente, uma casa de marimbondo ali Miguel, olha Miguel descobriu Olha, gente Que marimbondo seria esse, hein? Olha, é marimbondo, abelha ou vespa? Quem souber, deixa aí nos comentários Eles estão aqui nesse pé de... Ah, sei lá Nem sei o nome dessa planta O Miguel está aqui É uma abelha É uma abelha, Marimba? Tem que ter cuidado, né, Miguel? Senão explica a gente, né? O Miguel está se afastando com medo E eles estão ali Então, bora lá Curtam, compartilhem Deixem seu like Se inscrevam no canal E diz aí Que marimbondo é esse? Que tem essa casinha assim, miudinha E pintadinho Curta, deixa seu like Compartilhe E se inscreva no canal Bora lá Mais vídeos virão pra vocês Dá um beijo Pede like Like, beijo Dê um like Curta Curta Compartilhe Compartilhe Se inscreva no canal Bye Bye Beijo Manda um beijo pra eles Seguidores da vovó Beijo Os inscritos Beijos Fiquem com Deus 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 Tchau 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 Tchau